Você já pensou em comprar produtos eróticos, mas acha que não terá privacidade? Não se preocupe, o compromisso da Sex Shop Segredos é respeitar sua privacidade e garantir o sigilo da sua compra. Todos os nossos produtos são enviados em embalagens 100% discretas. O remetente será enviado em nome de GTMS, garantindo assim uma total descrição. Para entregas local, temos um sistema rápido via Motoboy. Assim você pode pagar seu pedido em dinheiro ou cartão no ato da entrega. E para os demais locais, são enviados em via SEDEX. Agora você já sabe como será sua entrega. Boas compras!